Pois é, fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Classificação assegurada por parte do Clube Náutico Capibarino. O Náutico chega à segunda fase da Copa do Brasil com imposição tática e técnica num jogo que o Timbu já era considerado favorito, frente à equipe do Toledo. Mas não adianta você ser o favorito da partida, nas bocas de pessoas que acompanham o clube, de que acompanham também o seu próprio adversário, o Náutico se impôs em campo durante os 90 minutos. E foi assim que conseguiu a classificação, conseguiu essa cota de 650 mil reais, já soma mais de 1 milhão de reais garantidos na Copa do Brasil deste ano e terá pela frente um confronto interessantíssimo na próxima fase. Terá pela frente o Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo que teve dificuldades inclusive de avançar frente à equipe do Caxias na semana passada e o Náutico agora tem esse jogo, que será inclusive nos aflitos, espero aí uma presença interessante de público e até mesmo um aporte de ingressos interessante para a torcida Alvihubra, uma promoção de ingressos, enfim, alguma atração que faça com que o torcedor do Náutico se sinta bem nas suas arquibancadas, mais do que ele já se sente nesse bom momento que a equipe vive. Antes mesmo de destacar a partida, a gente ressalta que o Náutico tem aí, neste momento, uma classificação assegurada à segunda fase da Copa do Brasil, é o vice-líder do campeonato pernambucano, inclusive na Copa do Nordeste, está no grupo de classificados por enquanto do seu grupo. O Náutico que na Copa do Nordeste também vem tendo um bom desempenho, venceu uma partida fora de casa, ainda falta vencer diante do seu torcedor, mas está aí buscando pontos necessários para a sua classificação também na competição regional. Sobre o jogo de hoje, o que deu para observar é a unidade da equipe do Náutico. Quando eu falo em unidade, eu falo em organização. O Náutico é muito organizado em campo. A gente percebe a troca de passes, as ultrapassagens dos atletas pelos lados, as triangulações que são feitas pelo meio. O Jean Carlos muito bem, muito leve em campo, um cara que tem aí essa facilidade da armação, também uma ótima arma na bola parada. A boa atuação, mais uma inclusive do volante Luanderson. Luanderson tem aí essa facilidade de iniciar a jogada depois que a bola passa do sistema defensivo. Ele é o primeiro homem a receber essa bola e ele tem essa tranquilidade de levantar a cabeça, de observar os seus companheiros à sua frente e de distribuir esse jogo. É um primeiro volante com uma boa qualidade técnica e que deve ajudar bastante o Náutico ainda nesta temporada. Haldinei também tem uma qualidade interessante, ainda é um garoto ainda. Hoje, inclusive, o Náutico se deu ao luxo de, já no finalzinho da partida, utilizar o Jonathan, que provavelmente com ritmo de jogo, com mais cancha, deve ser o titular dessa equipe na sequência do ano. Então é um Náutico que troca peças, muda o seu time de acordo com as partidas, com as necessidades dentro da temporada e consegue obter resultados. Isso desde 2018. O Náutico conquistou um título pernambucano naquele ano. Em 2019, conquistou o título da Série C. E mesmo passando pelas mãos do técnico Márcio Goiano à época, passando agora nas mãos do técnico Gilmar Dalpozo, é o Náutico que consegue dar sequência nesse trabalho, nessa questão do planejamento de toda a sua temporada. Se a gente coloca na balança hoje o planejamento de Náutico, de Santa Cruz, de esporte, o Náutico está bem à frente, porque ele consegue dar equilíbrio em todas as suas competições. O Náutico, nesse momento, tem apenas uma derrota na temporada, diante de todas as circunstâncias que envolveram aquela partida lá em João Pessoa contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Mas fora isso, é um Náutico que vem aí de boas vitórias, vitórias inclusive convincentes no Campeonato Pernambucano, e vitórias interessantes na Copa do Brasil e também agora na Copa do Nordeste. Então, o Náutico que agora descansa, vai aí para esse jogo contra a equipe do esporte no fim de semana, tem essa viagem de volta de Toledo para a capital pernambucana, já pensando no Nordestão no jogo do final de semana. Um jogo totalmente de contrastes. Um Náutico muito feliz com a classificação e um esporte totalmente destruído por conta da eliminação que aconteceu também nesta quarta-feira. Um Náutico que ainda tem no departamento médico o Álvaro, que vai passar um bom tempo aí, o Chiesa também, também é outro jogador que está entregue ao DM. O Josa já foi visto hoje no banco de reservas, uma grata surpresa, tendo em vista que é um cara experiente nessa equipe, mas hoje, em termos de futebol, está atrás daquilo que o Luanderson está apresentando em campo. Náutico ainda tem o Jorge Henrique nessa condição. Lembrar que na lateral direita, Náutico ainda tem a Leda, a estrear-se bem hoje, que o gol marcado pelo Jean Carlos surgiu de uma jogada do próprio Brian, partindo pelo lado de campo, onde ele, numa jogada individual, acabou sofrendo um pênalti que foi determinante para a marcação de pênalti e, consequentemente, o gol anotado pelo camisa 10 ao Virrubo. Depois, uma jogada, um tirambaço de longe, goleiro deu rebote e, no fim das contas, Matheus Carvalho acabou anotando mais um gol, o quarto do Matheus Carvalho, artilheiro da equipe Timbu, nesta temporada, com quatro gols anotados. Então, uma vitória importante, um adversário que até então vive um momento conturbado, no caso do Toledo. O Náutico não tinha nada a ver com isso, jogou fora de casa e conseguiu a vitória mais convincente, o resultado até então que coloca o estado de Pernambuco como um representante digno nesta primeira fase de Copa do Brasil, tendo em vista o desempenho até então das equipes que já entraram em campo na competição nacional. 2x0, parabéns pela classificação. Vamos agora ver o desenrolar dessas partidas ao Virrubo nessa sequência de jogos duros e sem intervalo de descanso. O Náutico já tem compromisso no final de semana, tem campeonato pernambucano ainda logo após a disputa do Nordestão, então é o Náutico que vai buscando o seu espaço e vai conquistando, vai construindo, todo o seu planejamento vai sendo traçado e traçado com sucesso, devido aos resultados que estão acontecendo dentro das quatro linhas. Forte abraço a todos, comentem à vontade a respeito dessas partidas, destaques para a minha defesa, Luanderson, Jean Carlos, Matheus Carvalho mais uma vez, Guilherme Mopaiva tem que ser titular dessa equipe com a saída do Sadu Kiesa, Salatiel é segunda opção, enfim, comentem à vontade, fiquem à vontade torcedor ao Virrubo porque a classificação é sua, cota garantida e que venha o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil. Até mais!